Oi pessoal, é continuando aqui eu mostrando pra você a benfeitoria que o prefeito Murilo tá fazendo ó aqui ó, ó o jeito que essa estrada aqui tá, isso aqui é rumo, é canto grande né é a terrinha onde eu nasci, como eu falei pra vocês, é a comunidade muito aqui pega canto grande, é dico, limeira né, e vai pegar, vai pra empoeira, vai pra todo lugar aqui ó aqui ó, o tanto que tá bonito, a grande benfeitoria aqui que o prefeito Murilo tá fazendo aqui não só aqui, entendeu pessoal, mas em todo lugar ele tá fazendo, vou mostrar pra vocês aqui só que aqui nas terras de meu pai, aqui tem cascalho, o que que acontece ó aí meus parentes da cascalho aqui, meu irmão tá dando cascalho e aí o cascalho mesmo que doa pra prefeitura, ó como é que tá ficando a pista ó isso aqui é o que o Murilo tá fazendo ó, isso aqui vai até lá embaixo ó tá tudo cascalhado, ó o tanto que tá bonitinho aqui era buraco pessoal, se a gente passasse aqui no tempo da chuva aqui ninguém conseguia passar, tolava carro, aí o nosso prefeito agora o que tá fazendo ó o quanto tá bonito pessoal ó, essa estrada ó, eu vou mostrar pra vocês depois assim mostrando assim, mais pra baixo pra vocês verem o tanto que tá bonito ó aqui é a nossa estrada, que pega a nossa região, canto grande, angico, limeira daqui sabe a floresta, olho d'água, riacho da cruz, riacho grande, sai tudo pelo aqui ó tudo bonitinho ó, o nosso prefeito, nós gestão, nosso secretário ó fazendo essas benfeitorias aqui, é benfeitoria pro povo, pra todo mundo ele prometeu o ano, prometeu o ano, cumpriu olha que o tanto que tá bonito ó aí eu peguei esse finalzinho de tarde aqui, já tá meio, quase de noite mas eu vim aqui pra mim gravar olha aqui pra vocês verem o tanto que tá bonito ó todo limpinho aí lá em cima tem a cascalheira lá, meu irmão tá dando cascalho aí dá o cascalho prefeitura, eles vêm com a patrol, né e faz o serviço muito bonito o serviço, parabéns a gestão Murilo, né ó que jeito ó isso aqui é Murilo que tá fazendo aqui ó isso aqui já é o terreno do meu pai, aqui lá pra baixo só que aqui é meu pai, meus tios, irmão e um bocado e vai descendo aí vai pra toda a região, essa estrada aqui é larga ó o tanto que tá bonito aqui ó prefeitura do nosso prefeito todo mundo tá gostando de aprovando, né o homem prometeu, o homem veio aqui pedir voto prometeu e o homem tá cumprindo parabéns, viu Murilo 11 parabéns pela benfeitoria que você tá fazendo aqui né, benfeitoria pra muitas regiões que aqui sai pra todo lugar até pro Riacho Grande sai, né porque tem as estradas lá que saem e parabéns, viu gestão 11 estamos juntos e misturados e vocês curtem meu canal Laureine é princesa da roça ó o tanto que tá bonito, ó a terraplanagem, ó passou aí, ó o tanto que tá bonitinho, ó tem as plató, o patró, os tratô estão tudo ali pra baixo e é isso aí, eu gravei esse vídeo depois vou gravar outro vídeo mais lá embaixo cheiro pra vocês ó o tanto que tá bonitinho, ó o tanto que tá bonitinho e aí tem inúria